E-Football 2024, rapaziada, o jogo atualizou e agora eu vou testar com vocês. Eu sei que muita gente já jogou, mas eu vou jogar a primeira vez com vocês, tá? Não fiz nenhuma partida antes de gravar esse vídeo. Então assim, o modo online ainda está offline, tá? Não tá rolando, porém temos aqui como fazer partida teste. E vamos lá, né? Vamos ver o que nos espera esse E-Football 2024. Se você já jogou, comenta aí o que você achou. Se você não jogou ainda, dá uma olhadinha no vídeo e depois comenta também o que você achou através aqui desse vídeo. Mas agora, rapaziada, é o seguinte, hein? Vou mostrar um patrocinador aqui do canal, mas ele é para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos, você pula essa parte. Vem comigo que a Blaze tem um novo jogo aqui e se chama Coin Flip. E é o seguinte, é o jogo da moedinha. Vou mostrar para vocês como funciona, beleza? Ó, eu tenho aqui R$9.126 e aqui eu tenho que escolher qual lado da moeda eu acho que vai cair. Então temos aqui, ó, prata ou dourado. Eu vou deixar dourado, beleza? E aqui a gente tem outras configurações, como por exemplo, a quantidade de moedas. Temos aqui também um ímã de ouro e prata que pode aparecer. Vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui o mínimo de ouro e prata, que é 4. E a quantidade de moeda eu vou botar 10. Então das 10 moedas, 4 vai ter que virar ouro para a gente ganhar. Eu vou botar aqui 100 só para mostrar para vocês como funciona, tá? Então, ó, vou botar virar moeda. Virou 4 moedinhas, eu ganhei 113. Vai adicionar lá no meu total. E assim você pode ir aumentando a sua configuração. Sempre jogando com muita consciência, lembrando que aqui você pode ganhar dinheiro, mas você pode perder também, tá, gente? O intuito aqui é o entretenimento. Não jogue achando que você vai ficar rico, vai mudar de vida, não. Isso aqui é entretenimento, tem gente que gosta de brincar com isso aqui e ganhar um dinheirinho às vezes e também perder. Acontece. Agora vamos lá. Eu tenho aqui uma quantia de 9 mil, como eu falei para vocês. Eu vou botar aqui mil e vamos jogando aqui para ver qual é, tá? A quantidade de moedas agora eu vou diminuir. Como eu vou diminuir, a chance de eu ganhar mais é maior. Olha o valor do ganho. Vai para 5 mil. Por quê? Porque é mais difícil virar 4 moedas de ouro em 5 aqui no total. E vamos ver. Vamos virar aqui para ver se vai dar bom agora. Rapaz, ganhei. Nossa, não é que deu certo mesmo? Não é que deu certo mesmo? Eu não sei se eu continuo assim. Eu vou tentar mais... Não, vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu vou botar agora, ó, 3 moedinhas de ouro eu vou ter que virar, tá? Nessa rodada aqui. Virou 4. Se eu tivesse botado... Mano, 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 mano. Deixa eu tentar de novo então. 4. Vamos ver se vai dar bom. Ih, deu bom, mano. Deu bom. Olha o meu total. Foi para 18.039. Eu vou parar por aqui, beleza? Se você quiser fazer parte, não se esqueça. No seu primeiro depósito, se você usar o cupom LUC, você ganha um bônus de boas-vindas, tá? E esse bônus é para os novos usuários. Com esse bônus, você vai ter até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis para jogar nos jogos originais da Blaze, beleza? E claro, para depositar e sacar é muito fácil. Tudo via Pix. Tudo muito simples e rápido. E se você tiver algum problema com a plataforma, eles têm aqui o suporte ao vivo, tá? Eles estão sempre aqui para ajudar você. Não se esqueça. Use o cupom LUC para ganhar o seu bônus de boas-vindas. Ó, de cara aqui já temos algumas ligas, né? Liga inglesa só tem aqui o Arsenal e o Manchester disponível. Campeonato francês, só o Mônaco. Tem o Campeonato Italiano, tem Inter de Milan. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na América do Sul, né? Mas pelo que eu vi, não está atualizado. Tem aqui Campeonato Chileno. Quando digo atualizado, é o Brasil. Acho que nem tem, mano. Acho que nem tem Campeonato Brasileiro aqui. Beleza, tem seleções só Argentina. Tem também América Central e América do Norte. Aqui o Campeonato Mexicano me parece estar completo ou quase completo. E temos aqui também Ásia e Oceania, tá? Liga japonesa completinha, né, mano? Konami é do Japão, né? Tem que estar pelo menos isso, né? Os caras conseguem, tá ligado? Vamos lá, então. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver. Campeonato Espanhol, vamos com o Barcelona. Vamos fazer contra o Arsenal. E, bom, aqui a gente não tem nenhuma novidade. Aqui praticamente igual ao E-Football 2023. Temos aqui jogabilidade. Super Astro, eu vou tomar um sacode gigantesco, mas não tem jeito. Não tem como eu botar crack, tá bloqueado. Então a gente só tem três opções aqui de nível pra jogar contra a CPU. Velocidade do jogo deixa zerado pra gente ter uma noção como o jogo tá. Se a gente mexer nessas coisas, condições aqui tranquilo. Tem também lesões. Vamos lá, tela da partida. Aqui a parada ali do radar, caixas de nome do jogador. Não vamos mudar em nada. E temos aqui regras. Dá pra fazer partida de cinco ou dez minutos. Legal, né? Mas aqui tá tudo bloqueado. Só tá disponível essas duas opções. Prorrogação, dá pra ligar e desligar. E dá pra deixar o pênalti ligado e desligar também. Então vamos tirar a prorrogação e vamos direto pros pênaltis caso ocorra um empate. Acho difícil porque eu não jogo o E-Football, tipo, há muito tempo. Substituição, bolas aqui a gente tem duas. Tá só do E-Football. Nenhuma bola de marca aqui dentro do jogo. Pelo menos não no momento. E agora vamos aqui para o estádio, manos. Spotify Camp Nou, beleza. Dá pra botar noite e dia. Ó, noite aqui não é noite e noite, né? Tá quase noite. Verão ou inverno? Ah, inverno, né? Escurece mais cedo. E aí já fica escuro. Eu vou jogar assim, só pra gente dar uma olhadinha. Aqui dá pra botar chuva. Neve tá bloqueado, mas eu vi que dá pra jogar na neve. E não sei se depende do estádio. Eu vi umas pessoas falando, mas vamos botar sem chuva. E se eu não me engano, chuva antes não estava disponível, né? Veio com atualização agora do E-Football 2024. Altura da grama, normal, longa e curta. Condições do campo, seco, molhado. Hum, interessante, hein, mano? Normal. Beleza. Agora vamos para o próximo. Aqui, ó. Os uniformes. Os uniformes desses dois times, pelo menos, estão aí atualizados. Inclusive tem esse novo do Barcelona que é estranho, né, mano? Uniforme claro do Barcelona. Vou até jogar com ele. E podemos falar o mesmo do Arsenal, né? Que o Arsenal uniforme um é bonito, é o novo aqui. Mas o segundo também ficou bem estranho. Vou botar também só pra gente testar tudo que é diferente, né? E agora tem como a gente alterar os times. Pelo menos o time que eu estou controlando aqui o Barcelona. Ter Stegen, Condé. Temos o Baldé aqui na direita. O Jordi Alba já saiu, mas está aqui ainda. Cristensen, Busquets. Deixa eu fazer o seguinte. Então o Jordi Alba sai do time. A gente bota o seu Condé na lateral direita. E o Jordi Alba vai dar vaga aqui pra outro zagueiro. Deixa eu botar o Araújo. Busquets também já não está mais no time. Deixa eu trazer o Kessie pra trás. E aqui a gente vai botar o Pedri. E aí tem Den Jong. Den Bele já saiu também. Meu Deus do céu. Ansu Fati também já vazou. Eu vou ter que ir com o nosso grandissíssimo Ferran Torres. Eu curto muito o futebol dele, mas é isso. Lewandowski e o Rafinha aqui. Pelo menos eles estão direitinho. Já o Arthno. Martinelli, Gabriel Jesus, o Saka, o Odegaard, Jorginho, Xaka. Tem o Zinchenko, Magalhães, Salibar, White e Ramsey no gol. Condições de jogador. Aqui beleza. Aqui mostra como está as condições dele. As setinhas, as famosas setinhas da franquia. Detalhes de jogador também. A gente pode ver melhor as suas características. Tem aqui estilo de jogo. Habilidade do jogador. É, rapaziada. Eu acho que a gente viu tudo que tinha pra ver. Dá pra mexer nas táticas também. Não vou mexer. Mas só pra gente dar uma olhadinha aqui. Contra-ataque rápido. Contra-ataque por fora. Passe longo. Deixa assim. Instruções individuais. Subtática. Dá pra ligar aqui alguma coisa. Mas eu não vou mexer em nada disso. E aqui também tem essas outras coisas aqui. Funções da partida. Capitão. Cobrador de escanteio. Falta. E é isso. Eu acho que a gente viu todas as informações aqui possíveis antes de uma partida no eFootball 24. E, rapaziada. Eu tô com ideia de trazer mais vídeos de eFootball. Tá? Ainda mais agora com o lançamento do 24. Aproveitar aí que a gente vai estar numa nova temporada e começar uma seriezinha aqui de eFootball sempre quando tiver um evento, sempre quando tiver alguma novidade, fazer vídeo pra vocês. É uma coisa que eu fazia, mas com o tempo eu acabei aí deixando no esquecimento. E mais uma informação. Estou gravando o Playstation 5, tá? Então o gráfico que a gente tá vendo aqui é do Playstation 5. Bom, como faz muito tempo que eu não jogo o 23, me parece que graficamente tá bem parecido, né? O que mais me pega é o gramado. O gramado eles não colocam em 3D, mano. O gramado, se eu não me engano, é em 2D, posso estar falando besteira, foi o que eu li na internet, mas é o mesmo gramado. Aparentemente, né? O gráfico do gramado tá igualzinho ao eFootball 23. Vamos ver a jogabilidade, né? Faz tempo que eu não jogo, mas eu tenho uma certa lembrança da jogabilidade. Bora. Lá, ó. Lá na ponta, ó. Bolão, hein, mano? Fala... Ô, louco. Soltei o pé, o Ferran Torres. Já soltou o pé ali, quase que a gente faz o primeiro. Faltinha. Vamos ver também como é que tá os contatos físicos, como que tá ali a bola rolando, os gráficos mais... Ó, o gráfico no replay. O gráfico no replay tá bonito, né, gente? Olhando aqui rapidinho, ó. Me parece bonito. Depois eu vou... Dar um pause aqui e analisar as faces dos jogadores e também os gráficos aí mais próximos. Por enquanto a gente vai tentando aqui pegar um pouco do jogo. Vamos fechar, vamos fechar. Tá? Lembrando que eu não jogo, então provavelmente eu vou tomar um sacode. Não deixa boa. Gostei da proteção ali, mano. Cara, assim... Primeira partida, primeiros minutos jogando o EFUT. Vou botar... A jogabilidade me agrada. A jogabilidade me agrada. Boa bola. Boa. Vamos ver os goleiros também, hein? A atmosfera do estádio, rapaziada. Olha lá, a torcida atrás do Ter Stegen. Tipo uma torcida organizada ali mais empolgada, né? Incentivando o time. Cara, a física da bola tá legal, hein? Tá bem legal a física da bola. Que bolão. Ai. Lewandowski passou direto. Vamos pra cima aqui. Tentei fazer uma pressão. Escapou. Rapaz do céu, o Martinelli é liso. Hum, que golaço, mano. O Martinelli é liso demais. Ele faz o primeiro aqui no vídeo. Mete ali uma provocação saudável, né? Uma mãozinha no ouvido. E fez um golaço, cara. Fez um golaço. Ó, quando tá no replay, realmente fica mais bonito, tá? Eu acho que... Mano, se a Konami já tá fazendo... Isso, né? Que consegue deixar no replay mais bonito. Acredito que uma hora vai chegar no jogo ali. No momento que a gente tá jogando o jogo. Pra eles deixarem o jogo mais bonito. Não faz sentido, né? A gente só tem no replay esse gráfico mais legal. E o Martinelli tá com a face escaneada bonitinho. O cabelo também tá da hora. Ah, outra coisa, né? O gramado tá desgastando. Ó, já dá um efeito bem legal no gramado, mano. Já dá um efeitinho mais bonito, hein? Rafinha. Caramba, mano. Eu sou muito ruim, velho. Eu sou muito ruim. Mas calma que... Que antecipação, hein? Ai! Nossa Senhora! Lá vem eles! Que defesa! Saiu bem, bem demais. Eu tô gostando da responsabilidade... Respon... Eu vou falar errado, né? Mas enfim, tá respondendo bem os comandos e bem rápido. Esse era um problema que tinha no PES antigamente, né? Eu sentia isso. Você fazia o comando no controle, o jogador demorava pra fazer a ação. Eu tô curtindo. Tá respondendo muito bem aqui. Quando você faz alguma coisa no controle, o jogador ali rapidamente já faz a ação. Primeiros pontos aqui bem, bem legais, mano. Tô curtindo. Aí os jogadores entrando. Ó, o Gabriel Jesus tá bem, bem da hora. Jogadores do Barça. De Jong, Lewandowski. E aí o Gabriel Jesus dando aquela aquecidinha. Vamos aproveitar que a gente vai voltar pro segundo tempo agora e vamos dar uma olhadinha no replay. Ó, a bola aqui suja. Eu não sei se já sujava no e-futebol anterior, antes da atualização. Mas aqui bonito, né? Inclusive a iluminação acompanhando a bola, bem legal. E uma coisa que eu falei pra vocês que gostei foi a física da bola, mano. Ela tá bem legalzinha mesmo, velho. Você sente, tipo, a bola rolando bonitinho, assim. Eu quero falar que tá legal a física. A física tá bem interessante. Aqui temos Terry Stegen. Quando a gente entra no replay, o gráfico realmente fica legal. Se liga. Aqui o nosso grandissíssimo Araújo, mano. Iluminação bem legal. Textura também. Christensen. O Condézinho. Com a sua cabeleira. Da hora. Da hora mesmo. Temos aqui o Baldé. Lateral promissor do Barcelona. Kessiei com a sua barba de presença. E agora o nosso grande Pedre, né, mano? Pedre aí, velho. Se liga. E o uniforme também mexendo bem legal, né? Olha a bermuda. Se liga. Na hora que ele vai virar ali, ó. E fazer o passe, mano. Olha como tá bonito esse movimento. Ele vê a bola vindo. Ele já domina girando o corpo. Bem legal. E com a esquerda, ele faz o passe lá pro jogador aberto. E já corre pra receber ou armar alguma jogada, né? Ou participar da jogada. Já pede a bola, ó. Então, assim, são detalhes que a gente tá vendo. Que realmente, cara. Konami tá melhorando o jogo. Acho que tá demorando um pouco, né? Pra trazer essas atualizações. Porque são melhores aí que... Fazendo diferença no final das contas, né? Além dos modos de jogo que não tem muito. Mas ela tá trazendo. De Jong também. Temos agora aqui o Rafinha. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Rafinha tá bem legal. A face deles capricharam, hein? Do Barcelona aqui as faces. Eles capricharam. E aqui temos o Ferran Torres, né? Que eu acho bagre. Mas, bem. Lewandowski. O cara do Barcelona. E agora os jogadores do Arsenal. Começando com essa reação aqui do goleiro. Do Ransdale. Que tava ali, tipo... Acho que limpando alguma coisa. Secando o suor. Sei lá. Aqui o jogador dando aquela ajeitadinha na meia. Gabriel Magalhães. Brasileiro brabo também, velho. A modelagem dos jogadores também tá bem legal. Eu acho que eles deram uma pequena melhorada. Ou fazia tempo que eu não via. E aí, tô com a impressão que foi melhorada. Mas, sei lá. Parece que melhoraram. Zinchenko também arrumando a meia. O Jorginho. Se liga, mano. Como tá da hora, velho. Quem é esse aqui? É o Xhaka, se eu não me engano. Também arrumando a meia. Todo mundo arrumando a meia. O Odega. O Xhaka. Esse aqui é brabo, hein? Esse aqui entende da pelota. Joga muito. Tem outro que joga muito aqui também. Que é o Martinelli, velho. Joga muita bola. Tá jogando fino. E outro que também tem jogado muito. E foi até convocado pra seleção agora no lugar do Anthony. Gabriel Jesus. Fez um golaço semana passada também, se eu não me engano. A reação dele aí. E aqui o detalhe da meia também. Se liga, ele carregando a bola. O jogador, ó. Bem direitinho. A bola não entrando na chuteira, né? Os movimentos bem legais. Que quase rolou. Quase rolou, mas não rolou. E vamos pro segundo tempo. Quero ver se consigo marcar um golzinho pelo menos, mano. Porque eu sou muito ruim. Como eu falei pra vocês, eu não tenho jogado nada do E-Football. Tô perdidaço. Mas aí quando lançar o Dream Team lá, o modo online, eu quero ver se eu volto a jogar um pouquinho pelo menos. Mas, cara, a jogabilidade tá bem fluidinha. Tá bem legal. Olha que bola, velho. Protegeu bem. Ai, quase. Driblado. Tentando acompanhar com o Araújo. Chutaço. Boa. Olha como ele já dominou virando rápido, mano. Cara, se tinha uma coisa que me irritava muito no PES e no E-Football quando eu jogava, era que era muito lento pra fazer essa gerada de bola. Tá bem, bem natural, bem fluido. Tá me surpreendendo mesmo. Eu acho que se a Konami der uma caprichadinha nos modos de jogo do game, até eles até aí. Cara, tem tudo pra ser um bom jogo. Tá ligado? Eles estão prometendo que vão trazer a Master League, né? Vamos ver como é que vai ser. Ó, levando o aviso. Cara, olha que da hora essa gerada, mano. Vamos tentar um chute. Desarmado. Boa, chegamos bem. Os contatos também físicos estão bem legais, os jogadores. É que eu não sei deblar muito no PES, né? No E-Football. Tô tentando aqui apertar uns botões pra ver se eu consigo alguma coisa, velho. Tá complicado. Boa. Ó, essa dominada girada tá muito, muito da hora. Nossa, se eu faço agora eu me consagro. É, acabou aí 1x0, né? Já esperava que ia perder. Mas eu esperava que ia tomar a goleada. 1x0 até que saia feliz. Vamos fazer outra partida agora. Manchester contra Inter. Eu vou botar agora o nível normal, tá? Pra ver se eu consigo fazer um golzinho aqui. E vamos também mexer em outras coisas aqui. Como, por exemplo, agora a gente vai jogar de dia. E vamos botar na neve. Pra gente ver como é que tá a neve aqui, ó. Dá pra jogar na neve aqui de dia. Fechou o tempo na real ali, ó. Ficou escurinho, mas é isso. Os uniformes já são os novos também. E agora a gente vai ver aqui o time. Marchal, Anthony, Casemiro, Eric, Sancho, Lisandro, Varane, Dalot. Eu não vou mexer muita coisa não. Acho que eu não vou mexer nada. Vamos assim pro jogo. E ali o time da Inter. Vocês estão vendo com o Lukaku e Correa na frente. Olha, olhando assim o gráfico tá muito feio. De longe. Tá? Tá muito estranho. Tá muito estranho, mas enfim. Vamos lá. Vamos passar uma... Lá vai o Bruno Fernandes. Opa! Chutaço! Boa bola. Olha os passos que eles dão de 3-0, mano. Tá bem da hora. Bruno Fernandes. Marchal. Tamo chegando bem. Aí toquei atrás. Deu certo ainda. Tentei a finta. Tentei a finta. Não deu. Não sei driblar nesse jogo. Que nervoso. Eriksen. Tentando girar o jogador aqui pra ver como ele tá respondendo. Que pesaça! É ruim ganhar na cabeça do Lukaku ali o Shaw. Tô tentando melhorar a minha marcação também. Ó o Lukaku fechando o meio, ó. Já acompanha ele. Forte pra caramba ele ali, mano. Lançamento por cima agora. Ó, Antony dominou. Se mandou. Oxi. Apertei o botão da proteção, mano. Aí foi falha minha total ali. Eu queria fazer um drible. Meti o dedo na proteção. Ele fez isso. Fez o que fez. Mudei de câmera. Essa aqui deixa mais próximo. Parece que eu jogo no FIFA. Essa aqui, tá? É a dinâmica. E acho que fica mais legal. Pra vocês acompanhar mesmo. Acho que fica mais legal ainda. Bora pra cima o quanto, hein? Deixa eu tentar um drible aqui. Ó, a pedaladinha escapou. Boa. Caramba. Tô pegando a manha aqui. Tô curtindo. Tô curtindo e futebol, velho. O Antony foi levando ali. Deu uma brecada, ó. Depois deu uma pedaladinha. Puxa pra direita. E o zagueiro bloqueou bem demais. Vamos lá. Escantei. Tirou. Tchall vai tentar chegar aqui. Tem dois. Uh, drible bem. Mas tô com mal. Marshall. Rashford. Boa bola. Cruzamento. Vai. Não. Agora. Mentira, mano. Que isso? Que que foi isso? Não, 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 não. Inacreditável. Inacreditável, velho. O gol mais perdido da história dos videogames. De todos os jogos de futebol da história. Mano, que que foi isso? Eu não sei como eu consegui perder, mano. Eu tô chocado, tá? Eu tô chocado. E mais uma vez, ó. Olha como tá da hora o gráfico. O replay. A neve ficou muito bonita. Mano, o gráfico aqui ficou muito incrível, tá? Iluminação, estádio no fundo. A neve aqui caindo. Se liga. Eu vou botar aqui, ó. Dar um playzinho só pra vocês terem uma ideia. Caramba, mano. Esse gráfico que tá no replay tem que chegar na hora que a gente tá jogando. Vai dar um up. Mano, vai ser um up tão legal no jogo. Espero que o econômico faça isso logo, tá ligado? Não sei qual o problema. Tipo, eu não entendo nada dessas paradas. Então, eu não sei por que que eles não fazem isso logo. Mas, ó. O gráfico do replay é muito bonito. Temos o Varane aqui da neve. Aqui, aquele jogador argentino, Martínez. Dalô, se eu não me engano. Shaw. Até o gramado fica bem legal assim, ó. Se liga. As cores também. Ó, o uniforme se mexendo. A parada realmente é trazer esse gráfico no momento que a gente tá jogando. Aí, mano, vai ser um up. Vai dar outra cara pro jogo. Vai dar outra cara pro jogo. Eu sei que tem muita gente que não se importa muito com o gráfico. Mas, mano, dá uma quebrada. Quando a gente vai jogar com o gráfico, tá daquela forma. Se você entra no replay, tá assim, né? Bonitão. Martial também. A iluminação do jogo tá da hora. Temos aqui o Anana. E aqui os jogadores da Inter. Se liga. Inclusive, o uniforme tá legal da Inter. Juizão ali tá apitando. E a bola rolando. Vamos passar aqui, ó. Boa bola. Agora tem que fazer, gente. Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Perdi. Vai, Anthony. Caraca, eu não sei chutar. Quer dizer, eu não sei jogar, né? Mano, que nervoso. Tem que fazer um gol. Pelo amor de Deus. Dá uma finta. Cara, os contatos estão bem legais. Os jogadores estão se embananando, tá ligado? Quando eles vão se batendo. Bloqueio absurdo. Tá ligado? Quando dá aqueles... Que o jogador se bate e fica caindo em cima do outro. Os contatos estão realmente bem da hora. Bora, bora, bora. Quero fazer um golzinho, mano. Não é possível. Agora, hein? Pelo amor de Deus, Anthony. Finalmente. Finalmente, cara. Tá maluco, mano. E aí o gráfico volta a ficar... Épico. Tá ligado? Vai pro replay. Vai pra esceninha. Os gráficos ficam épicos. E agora uma parada que... Eu notei ali que também não tá legal ainda. É a rede, né? O sistema da rede ali ainda precisa melhorar bastante. Parece muito um negócio durão, parado ali, né? Tipo, não tem a movimentação realista. Se liga. Chutaço. Mas olha como a rede fica estática ali. Tá ligado? Boa. Olha o Anthony de novo. Nossa. Ia ser um baita gol. Eriksen, adiantei demais. A bola escapou do controle. Rashford. Aqui. Boa bola. Ai. Olha que tirada da hora do Dalô, mano. Ele tirou como ele conseguia ali. E é isso. Um a zero aqui pro Manchester conseguir fazer nosso golzinho. E bom, mano. Agora vou dar meu veredito final. Como está o EFootball 24 pra mim? Curti? Não curti? A verdade é que eu gostei bastante. Gostei bastante. Tem muito que melhorar? Sim. Tem muito que melhorar. E eu acho que a Konami demora muito pra trazer melhoras significativas pro jogo. Tipo gráfico. E outras paradinhas ali. E principalmente modos de jogo. Tá? O Konami tinha que meter tipo um Ultimate Team que tem no FIFA e trazer um negócio bem parecido pra cá. Com vários modos, várias coisas pra fazer. Mas o jogo em geral me parece legal. O gameplay tá bem legal. Bem gostosinho de jogar. Os jogadores estão respondendo bem demais aos comandos. Não tem aquele negócio que tinha muito no PES, né? Que os jogadores desligavam. Tu passava pra ele. E ele demorava três anos pra responder. E a bola passava do lado dele. Gameplay fluida. Curti bastante. Curti mesmo. Curti mesmo. Espero que a Konami consiga trazer melhoras mais rápidas pro game. E vamos ver o que vai rolar com o eFootball. Mas pretendo trazer mais vídeos aqui no canal. Ainda mais agora que eu joguei um pouquinho e curti. Eu já tinha até curtido o último. Eu lembro que eu tinha testado quando lançou o 23 e tinha curtido. Esse aqui me agradou ainda mais. Eu quero saber a opinião de vocês também, beleza? Comentem aí. Tamo junto. E até mais.